Hora de virar a chave da sua vida na Expressa Veículos e aqui tem as melhores condições de pagamento pra você. E é por isso que eu já puxei o Wagner aqui pra te mostrar esse Fiesta. Exatamente, Leila. Temos esse Fiesta 1.6 2014, completo com airbag e ABS. Agora o Uno não pode faltar e olha só que lindo esse, gente. É, você que precisa de um carro econômico, custo-benefício, excelente, Leila, 2015, Way. Chega mais, chega mais que isso daqui é chave de ouro. Chave de ouro Duster 2013 pra você. Uma Duster 2013 2.0 mecânica por apenas R$ 48,900. É só na Expressa Veículos, Avenida Babita Camargos 1295 no Cidade Industrial. Vem, 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 vem.